Para que é bom comer pepino? O pepino é um vegetal nutritivo e baixo em calorias, já que é rico em água, minerais e antioxidantes, possuindo diversos benefícios para a saúde como favorecer a perda de peso, manter o organismo hidratado e o funcionamento do intestino regulado, assim como diminuir os níveis de açúcar no sangue. Aprenda a montar sua horta orgânica em casa guia grátis acessa, link na descrição ou primeiro comentário.